Agora você vai conferir um dos depoimentos dos alunos, então é muito importante você anotar tudo, você vai ver que tem muito conhecimento prático, literalmente é uma aula, porque eu estou dando ali o suporte ao aluno, então pega agora o papel e caneta, já deixa o teu gostei, inscreva-se no canal e eu já aproveito para fazer uma chamada, se você quer ter resultado como esse, quer ter meu acompanhamento, o link da mentoria para você saber como funciona está aqui abaixo. Enfim, compartilhei aqui para você dar uma olhadinha, eu gastei um bocado aqui nos últimos dias, coloquei aqui do dia 1 até hoje, dia 14, e gastei aqui 7.200 e fiz 47 vendas, tem uma campanha que está bem melhor que as outras, que deu 17 compras, a segunda melhor era 13 compras, a outra 10, a outra 6 e a outra 1, e essa primeira de cima aqui, eu dupliquei ela ontem, então ela ainda não gastou, então ela ainda não gastou o meu CPA. A pergunta que eu faço é, para ver se está compensando, qual é o seu ticket? 397. Ah, então nesse caso... Mas tem ordem bump, né? Nesse caso, o princípio que é mais importante de passar é, existe uma hierarquia, tá? Em relação à escala, com base em ticket. Então, como hoje é o teu primeiro dia na mentoria, eu preciso falar isso, por mais que as outras pessoas já ouviram bastante. Se você está começando e quer dominar o processo mais rápido, ticket baixo, na estratégia low ticket com funil, é bom que você domina mais rápido o processo sem investir muito. Agora, quando você já quer mais lucro, o mínimo que eu aconselho é o ticket de ouro, que é 297. O mínimo para você ter mais lucro, 297. Então, guarda essa informação 297, porque geralmente o custo que a gente paga por compra em 297, fica em torno de 140. E aí, se você paga 140 e tem uma comissão de 280 mais ou menos, você fica com uma boa margem de lucro, muito significativa mesmo, e você escala colocando muito dinheiro no bolso. E aí, quando você vai para qualquer ticket acima disso, 397, 497, 997, 2000, aí o que tende a acontecer é, não vai manter a ordem de CPA, onde você vai pagar 50%. Quando você otimiza, às vezes você está pagando 20% do valor do produto, às vezes 10%. E aí, agora, nesse cenário, mesmo com mais vendas, a gente vê que o custo está 100, 170, 158, que esse custo geralmente é do valor de 297. Então, uma coisa que é muito importante é, demonstra que o público tem potencial criativo, ticket. Então, se tudo isso está demonstrando que tem potencial, você vai conseguir colocar mais escala, que foi a mesma coisa que a gente veio fazendo com, por exemplo, o processo da Cris, que o produto dela demonstrou potencial e a gente veio escalando mais rápido. Sim, sim. Eu até vendia 297, fiz um lançamento 297, e deu muito bom. Só que eu não pude manter esse valor por causa da promessa que eu fiz, que era uma oferta com data limitada. E aí, depois, eu aumentei o valor como eu falei que ia fazer. E aí, ficou complicado para realmente manter 297. Mas, enfim, eu subi essa campanha aqui ontem, ela gastou aqui 114, e essa outra aqui, ontem, ela estava bem melhor, e hoje eu aumentei o valor investido nela, e hoje ela saiu a 383, só uma compra aqui. Mas, enfim, eu tenho muito pagamento iniciado no site, a 305, basicamente todas elas aqui. Tenho aqui, CTR 2,5, né? 2,5. Dentro dos conjuntos, tenho CTR acima de 3%. Então, o criativo está bom. Eu tenho uma dúvida, nessa parte de ticket de 297, 397, qual seria uma boa taxa de engajamento na VSL? Tá. VSL, a duração, influencia muito na taxa de engajamento. Porque, por exemplo, se você tem uma VSL de 10 minutos, você consegue ali 50%, 40% de pessoas chegando no pitch. Agora, se vai aumentando, aí tende a ficar 30%, 20%, que quanto maior a duração, aí vai depender da capacidade de retenção da VSL. Então, porque a minha VSL tem 9 minutos e 20. Pronto, então, ela tem 9 e 20. O ideal é que ela esteja no mínimo ali em torno de 50%. Aí você sabe qual é a taxa que está chegando no pitch? Então, eu tenho uma retenção aqui, de retenção não. Eu uso o Beturb, né? E eu tenho engajamento de 45% e uma retenção até o pitch de 32%. Pronto. Então, pegando o que eu tinha compartilhado antes de você passar essa métrica, o ideal é que no pitch esteja em torno ali de 40%. Está um pouquinho mais baixo, mas como está vendendo, você pode manter essa. E depois, se você quiser melhorar, você precisa fazer uma que consiga reter a pessoa até o momento do pitch. Aí, se você ver onde é que estão essas quedas, geralmente teve algumas coisas que você falou que ativou algumas objeções na mente da pessoa. E aí, muda nesses momentos que começou a ter queda para que mais pessoas cheguem no momento do pitch. Então, o engraçado é que eu não tenho nenhuma queda acentuada. A minha, deixa eu mostrar aqui, ela está bem retinha mesmo. E, basicamente, só aqui, a hora que eu falo do desconto, está vendo? Aham. Esse aqui é o último vídeo que eu fiz, né? Nesse caso, como a curva está natural, então é melhor manter por mais tempo e escalar mais, até porque está com lucro, antes de fazer alguma modificação para ter mais dados e ser mais assertivo na modificação. Agora, se a gente pega números, por exemplo, em relação a cliques, você teve uma média de 1.800 cliques nesse período específico que você selecionou. E quando você levar mais pessoas para estar assistindo, com base na quantidade de pessoas, a gente vai conseguir ver se mudou o gráfico ou se manteve nessa proporção. Sim. Hoje saiu oito vendas, né? E eu tive uma campanha que até surpreendeu aqui, caiu bem, saiu a 92. Essa aqui, que saiu a 19, ela é uma campanha que eu testei o objetivo por resultado. Então, é um... O custo por resultado da escala com segurança? É, exatamente. E aí, ela limitou muito, né? Não entregou quase nada, mas saiu uma venda. É, mas o segredo dela, e isso eu vou te dizer já para... Se você quiser testar, é que você pode... Por exemplo, a venda que saiu nela foi a 19 reais. Geralmente, tende a acontecer isso. Aí, 19 reais um ticket de 397 é muito bom. Então, esse tipo de campanha, geralmente eu coloco 10, porque não tem nenhum problema se ela estiver entregando menos, que ela vai limitar. Mas, quando sai venda, como o lucro dela é sempre muito maior, no tempo que sair, é muito dinheiro que volta para o bolso. Pois é. O problema é que nem sempre o Facebook entrega se a gente coloca em todas, né? Nesse caso, eu não aconselho literalmente em todas. Eu vou deixar mais claro como seria feito esse teste. Seria assim. Nessa... Nessa 5, ela gastou aqui 1.024, saiu a 170. Pronto. Saiu a 19. Então, como na somatória ela já está com a média estabilizada, o Facebook já consegue entregar mais. Qual é o custo que você colocou para o resultado? 180. Ah, então o Facebook vai conseguir entregar mais. Mas, por exemplo, significa que você tem formatos de campanhas diferentes. Então, só dessa configuração, você pode ter, por exemplo, 10 campanhas só dessa configuração. E aí, das outras que estão vendendo também com lucro, você pode ter 10 de cada uma. Mas cada uma com estratégia diferente, porque você vai poder depois ver aquelas que estão voltando mais dinheiro para o bolso. Sim, sim. Mas aí, em uma das hipóteses, até para efeito didático, para evitar que você não entenda errado, em uma das hipóteses é legal a gente deixar tudo igual. Porque, por exemplo, se você colocasse isso em todas, aí se essa estratégia começa a dar ruim, vai dar ruim em todas de uma vez. Então, se você tem mais estratégias rodando, tanto campanhas de CBO, ABO, como essa, é muito melhor, porque quando uma para dar resultado, as outras estão dando. E caso você ainda não tenha feito, por exemplo, CBO, esse já é um outro formato que a gente consegue estar passando para que você tenha mais estratégias escalando. Sim, sim. Eu estou testando o objetivo por resultado nessa, e eu não lembro se eu coloquei em outra, mas eu acho que não. Ok. Enfim, ontem foi um resultado um pouco menor, saiu cinco vendas ontem, e eu gastei um pouco menos também, mil reais. Ok. Aqui, dia 12, três vendas, gastei 900. Dia 11, quatro vendas, gastei 740. Aqui, basicamente, saiu só nessa e nessa última aqui. Saiu a 13. Mas aí, uma outra coisa também que é importante, quando só sai em duas, se lá embaixo a média do custo por resultado ficou boa, a média prevalece. Mesmo que uma outra não vendeu, igual aquela que gastou 367, mas, na média, está compensando. Sim, no longo do tempo, desde o início do mês, está dentro do CPA aqui. Ok. No domingo, foi bom. Deixa eu ver, é domingo aqui? É domingo. Domingo mesmo, foi muito bom. Foi as vendas mais baratas aqui, R$ 72,90. Perfeito. Perfeito. Chegou até aqui? Então, isso demonstra que você está comprometido com o seu resultado. Então, eu quero te passar algo que vai te ajudar. Eu preciso de pessoas que querem ter resultado e que aplicam aquilo que eu passo. O meu objetivo é gerar resultado para o maior número de pessoas. Se você quer ser uma dessas pessoas, só agora, nesse ano, minha meta é para mais de 500 pessoas fazê-las ultrapassarem mais de 20 mil por mês. Só que, se você quiser ter um resultado bem maior, eu tenho uma mentoria, que é a mentoria que eu faço todos os dias, que é essa mentoria que você acabou de conferir o resultado. Nessa mentoria, há mais de dois anos, de segunda a sexta, todo dia à noite, eu faço um acompanhamento. E se você quiser fazer mais de 100 mil, o link está aqui abaixo. Você pode começar, todo passo a passo. O importante, e isso eu posso falar com plena convicção, é que vai passar um mês, dois, três, e em nenhuma das hipóteses eu vou sumir igual você com precusso e as pessoas fazem isso. É muito provável que você já está acostumado com pessoas prometerem não entregar. Já nos primeiros sete dias, você vai ver que é totalmente diferente de tudo. Então, clica no link, confere, vale muito a pena para quem está comprometido. Eu estou atrás desse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, acessa o link e vem fazer parte da família. Está perdendo tempo? Vem logo. É muito bom. E aí